Uma rotina de saudade, angústia e sofrimento. O desaparecimento de uma idosa completou um mês. E até hoje a família não sabe o que aconteceu, Filipe. É, pelo que tudo indica, a dona Maria Fátima Ávila, de 64 anos, saiu sozinha da casa de repouso onde morava. Mas os parentes desconfiam do abrigo, tá? A polícia ainda não tem pistas do paradeiro dela. Estas são as últimas imagens de Maria de Fátima naquela tarde. Ela está ao lado de um dos netos. Cerca de duas horas depois, um responsável pela casa informou os três filhos sobre o desaparecimento. A partir daí, os bombeiros, a polícia e a família iniciaram as buscas. Eles fizeram busca, varredura, onde tu imaginar, em toda aquela área. Tudo que tu imaginar de tecnologia foi usado. Cachorros, drone, helicóptero, tudo. Eles usaram, eles não mediram o e-sorce. Eles não mediram. E eles não acharam a mãe lá. A polícia analisou imagens de câmeras de monitoramento, ouviu testemunhas e até recebeu denúncias anônimas que pudessem ajudar a encontrá-la. Mas até agora, nada. Não foi encontrado nada. Os bombeiros nos falaram, informalmente, que um dos cães de Fábio chegou a encontrar um rastro da idosa ali do abrigo até a rodovia. E tendo terminado lá na rodovia, mas isso não é relativo, não tem como ser. Cinco dias após o desaparecimento, a clínica onde Maria estava foi fechada pela vigilância sanitária devido a irregularidades, falta de licenças e alvará. Os 12 idosos que moravam no local foram entregues aos cuidados dos familiares. Como nenhum indício foi encontrado na região, a filha acredita que Maria foi retirada de carro de dentro da casa de repouso. Saíram com ela. Alguma coisa aconteceu naquela semana, a minha mãe falaria. A minha mãe é afrontosa de boca. Ela pode não ter condições físicas como ela estava, mas ela falaria porque ela estava recuperando a memória. A família mandou confeccionar mais de mil cartazes para espalhar pela região e pede ajuda para encontrar Maria de Fátima. Informações podem ser repassadas à polícia. E a gente quer ela de volta, não importa, a gente quer saber o que aconteceu. Por que esse silêncio deles? Por que deixar a gente na agonia?